Olá, hoje eu venho apresentar para vocês o projeto NAPN Várias Empresas, que é uma ação que visa estabelecer parcerias, constituições e empresas para viabilizar o estágio dos nossos estudantes com deficiência. E esse trabalho já está dando frutos. Uma das nossas estudantes, que é surda, está no seu terceiro mês de estágio, sendo acompanhada integralmente por nossos tradutores internos de livros. E por meio dessa ação também, o Campos Recife recebeu o prêmio Educação Inovadora na categoria Ensino Técnico. O NAPN do Campos Recife fica na sala 13 e contamos com vocês para construir e fortalecer essa educação de qualidade e inclusiva.